Olá, boa noite. O Redação TV é desta sexta-feira, 17 de maio, começa atualizando os números das enchentes no Rio Grande do Sul. Subiu para 154 o número de mortos e 94 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. Mais de 540 mil gaúchos estão desalojados e quase 2,3 milhões foram afetados em 461 municípios. Aqui em Porto Alegre, o nível do Guaíba continua baixando e chegou a 4,64 metros, mas ainda continua acima da cota de inundação, que é 3 metros. A Vila dos Sargentos, uma comunidade no bairro Serraria, zona sul da capital, permanece cercada pelas águas e tem somente uma rua para entrar e sair. Só que este caminho também alagou. Em 50 anos morando na Vila dos Sargentos, seu João nunca imaginou que precisaria da ajuda do exército para ir ao mercado ou buscar medicamentos. A gente precisa sair, eu tenho que ir na farmácia pegar remédio também, então é a solução que nós temos é a sair. Chegando na Vila, a fila é grande para subir no caminhão. O Seu Luiz, pescador, também auxilia no transporte dos moradores. Cerca de 4.500 pessoas foram afetadas com o alagamento das ruas e estão sem luz há duas semanas. Parte do lixo é retirada de barco por voluntários. Mesmo assim, há acúmulo nas calçadas. Com a dificuldade de ir e vir, a população está dependendo de doações para se manter. Nessa região, há umas 700 casas e está tudo alagado. É aqui que fica o mercado do Cristiano. Cristiano, qual a extensão dos estragos para vocês? A gente perdeu a mercadoria, perdeu um pouco de maquinário. Como a gente falou, a gente limpou tudo. No outro dia, encheu da água de novo. E assim vai indo. O que deu para doar, a gente doou um pouco. A gente estragou, não teve o que fazer. Molhou, um pouco de maquinário. E vamos indo, não tem o que fazer. Agora a esperança é que baixe, volte ao normal. Mas, de mais para cá, tem gente que perdeu muito mais coisa. A gente quase não perdeu. Vamos botar de 100%. O que perderam foram 60% dessas casas, daqui dentro da nossa comunidade. O único núcleo que ficou foi essa parte mais de cima, que ficou as restantes das famílias aqui embaixo, como vocês viram ali, do outro lado, lá embaixo. Então, perderam tudo. E o que tinha ainda, quando foi domingo para segunda, o vento mudou e estava vento sul, estava empurrando todo dia. Então, as ondas batiam nas casas e estavam comendo as casas como uma casa de papel. Então, agora é o momento que vai baixar a água, se Deus quiser. Até domingo, eu creio que já vai estar passando carro aqui. Isso é pela fé a gente crer. E crer que depois a gente só vai correr atrás para reconstruir tudo isso que foi perdido. Nós estamos em um dos barcos do Seu Luiz, pois só assim para chegar nas áreas mais alagadas da comunidade. Nessa região, muitas casas não resistiram à ação do vento e da água e desabaram. O Seu Luiz nos leva até onde morava. Restaram apenas uma tábua de madeira e um barco ao fundo. Os barcos, aliás, têm servido de muitas formas. Para a entrega de medicamentos ou para segurar a escada por onde o Jonas sai de casa. Como vocês estão fazendo aí? Eu vou de barco até lá na ponta, para a esposa trabalhar e a gente trabalhar. E para o barco aqui, amarra isso pelo telhado. Tem barco que também virou casa temporária. Estamos morando no barco. Nós quatro aqui e o nosso cachorro, nossos gatos. Mas a situação está crítica mesmo, né, moça? E a casa de vocês? A nossa casa caiu as paredes. Nossa, a dele caiu todinha. A dar aos vizinhos lá que estão lá perto, tudo caíram. Está uma destruição. A expectativa de todos é que o tempo firme ajude a água a baixar logo. E a gente se despede agradecendo ao Cláudio e ao seu Luiz. Mesmo sofrendo as consequências dessa cheia, eles começam todos os dias, às cinco da manhã, o transporte de doações e de passageiros. Enquanto eu tiver saúde, Deus me der saúde, eu vou ajudar a população. Eu moro 57 anos dentro, conheço todo mundo. Então, eu não me sofro ficar só assistindo, assim, o pessoal sofrendo, entendeu? Enquanto eu tiver saúde, eu vou ajudar. É, bastante persistência. E o Exército faz o transporte todos os dias, das sete e meia da manhã às nove da noite. E também recebe as doações que vão para a comunidade. O endereço para levar os produtos é o 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, na Avenida Orleans 651. O local fica no bairro Serraria. E como a gente pôde ver recentemente, a catástrofe climática do Rio Grande do Sul causa comoção em todo o Brasil, gerando uma corrente de solidariedade e esperança de norte a sul do país. Mas a tragédia também trouxe um sentimento coletivo de tristeza, medo e preocupação. Principalmente para as vítimas das enchentes e os voluntários. Um contexto que pode comprometer direto ou indiretamente a saúde mental de muitos gaúchos. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Miriane Castilhos de Oliveira, ou melhor, Oliveira, que é coordenadora da Política de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde. Boa noite, Miriane. Obrigada por ter vindo. Miriane, primeiramente, né? Esse sentimento de tristeza, de desesperança, é um processo natural da humanidade. É um fato que não tem como se fugir numa situação como essa. Até aí é uma relação humana que nós temos com os problemas, correto? Isso. É esperado que qualquer pessoa que passe por um desastre, por uma situação que causa extrema angústia como essa que nós estamos vivendo, de ruptura da sua realidade, de ruptura dos seus laços, do que ela tem referência, que ela vai experimentar sensações de angústia, alterações de sono, alteração de apetite, ter a sensação de que isso pode acontecer a qualquer momento, medo, tristeza, pensamento, pensar um pouco, pensar na morte, pensar na sua família. Também pode acontecer reações como tremores, reações físicas também, mas isso é esperado, né? São reações de adaptação, né? E a gente tem que confiar que o nosso corpo, porque a maioria das pessoas, na verdade, para 85% da população afetada aqui no nosso estado, essas reações vão passar naturalmente. Claro, com alguns cuidados que nós temos recomendado, como cuidar da sua alimentação, comer bem, buscar estar sempre seguro, altos cuidados básicos do nosso corpo, do nosso bem-estar e também buscar fazer atividades que anteriormente nós já gostávamos e que nos traziam esse sentimento de bem-estar, estar com as pessoas que a gente gosta, quem tem algum hobby, né? Quem gosta de fazer tricô, fazer palavra cruzada, fazer atividade física, tomar um chimarrão, tudo isso são atividades que contribuem, né? Para ir construindo novamente a nossa estabilidade, a nossa saúde mental. É, esse é um contexto das pessoas que de alguma forma são voluntárias ou estão acompanhando a tragédia, né? Mas as pessoas que estão no epicentro dessa crise e que têm todos esses sentimentos de medo, de angústia, de frustração que é perfeitamente compreensível do ser humano, dificilmente, né? Pelo menos nos próximos meses, porque tem aí todo um processo de reconstrução, elas vão voltar a ter essa rotina normal. Aí a pergunta que fica, né? O que fazer nesse meio tempo? Porque as pessoas também já carregam consigo seus traumas, seus medos, suas frustrações de outras situações da sua vida e, de repente, se deparam com perda de bens materiais, perda de familiares e amigos, embora acredite-se que vá passar, mas talvez para algumas pessoas custem mais a passar. E eu acho que conviver com esse sofrimento não é bom para ninguém. O que seria paliativo nesse momento? Qual a orientação que tu dá para essas pessoas que estão enfrentando essa situação? Talvez um psicólogo, um atendimento até mesmo psiquiátrico, existem postos de saúde que possam ajudar essas pessoas que, nesse momento, não estão tendo perspectiva? É importante salientar que a capacidade do ser humano de se reconstruir é muito grande, né? Então, mesmo as pessoas que perderam tudo, que são extremamente afetadas e que estão agora em abrigos, sem as suas casas, elas, mesmo dessas pessoas, 85% vão conseguir se recuperar sem um atendimento especializado, né? Então, com as mesmas coisas que nós falamos, na medida do que for possível, né? Tem muitas iniciativas sendo feitas em abrigos, né? Brinquedotecas para as crianças, né? Já foi pedido, assim, doação de materiais para fazer oficinas, né? Para que as pessoas vão reestabelecendo, mesmo dentro do abrigo, algo mais próximo possível da sua rotina normal, né? Também a alimentação, também é normal, nesse momento, que as pessoas fiquem com os seus afetos mais exacerbados, né? Então, é comum ter mais conflitos, né? Tudo que já existia dentro de nós fica mais a flor da pele. Mas, caso a irritabilidade, a tristeza, o desânimo comece a afetar a nossa vida, né? Não sejam coisas assim, que está um pouco mais. Sejam coisas que venham e não passe, né? Que as pessoas ao redor começam a se preocupar com a gente ou que alguém, né? Comece a apontar, olha, né? Acho que está um pouco, né? Isso está saindo, né? Da normalidade. Quando isso for percebido, é aconselhado que se procure ajuda profissional, né? E pode ser no postinho de saúde, né? Equipes de saúde da atenção primária, que nós chamamos. Que elas vão poder avaliar, nesse primeiro momento, né? Se essa pessoa precisa de um acolhimento, né? De algum encaminhamento mais pontual de saúde, ou se é o caso de ser encaminhado para a rede especializada. Mas nós sabemos que é uma minoria, né? De 5 a 8% dos casos que vão precisar chegar na rede especializada, que são CAPS. Onde tem atendimento de psiquiatra, atendimento mais contínuo, né? São os casos que vão ficar mais graves. É realmente uma minoria. Então, é muito importante a população saber que muitos desses sintomas, né? Vão passar, porque o nosso corpo consegue se reconstruir, né? Consegue superar diversidades. E para quem precisar de mais, né? Dos atendimentos, a rede está sendo estruturada para isso. Está à disposição. E com relação aos voluntários, muitas pessoas são voluntárias, né? E naquele desejo de ajudar, de querer fazer o bem, acabam se deparando com situações que nem elas mesmas esperavam e acabam ficando também, né? Digamos, se deixando levar por aquele sentimento de medo, até de culpa, enfim. Qual é a orientação para os voluntariados no sentido de eles próprios preservarem o seu equilíbrio mental e o que eles podem passar para aquelas pessoas que eles estão assistindo? Acho que essa orientação dos voluntários é muito no que a gente tem trabalhado no nosso plano de ação psicossocial como a saúde do trabalhador. Porque esse voluntário, né? São pessoas que estão na linha de frente, independente do vínculo ser formal, né? Ou voluntariado. Eu acho que cada um identificar o seu limite, né? É muito importante saber até onde que eu consigo ir, né? Eu só vou conseguir ajudar o outro se eu estiver bem. Então, essas mesmas recomendações, a base é sempre a gente pensar na nossa alimentação, no nosso sono, no nosso cuidado. A gente também manter atividades de lazer, então não ficar 24 horas ou o máximo de tempo que pode, né? Nessa atividade, com certeza o corpo vai colapsar. Não só a saúde mental, mas o corpo colapsa também. Então, cuidar assim para manter um equilíbrio. E algo que é muito importante é buscar informação, né? Nós estamos fazendo, enquanto Secretaria da Saúde, da Política de Saúde Mental, capacitações, qualificações que ficam disponíveis para toda a população, né? Já tivemos uma voltada a profissionais de saúde, tivemos ontem uma voltada a todas as pessoas que atuam nos abrigos com os médicos sem fronteira e essas gravações ficam disponíveis no site da Secretaria Estadual de Saúde e no YouTube da Atenção Primária em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Então, buscar essas informações também traz uma segurança de saber como agir e isso traz saúde mental também. Informação é tudo, né, Miriane? Muito obrigada, então, aqui pelos seus esclarecimentos, tá ok? Obrigada. Mas como as crianças estão encarando o que está acontecendo com as suas famílias, com suas casas, com seus amiguinhos? Em Campo Bom, quatro das seis escolas que ficaram fechadas por estarem alagadas pela enchente voltaram essa semana. Os alunos e funcionários foram remanejados e todos estão acolhidos na rede. E a principal lição agora é ouvir e acolher. Na chegada, um jogo que troca, aperto. Um beijo, um abraço, cosseguinhas no amigo ou uma frase que toca lá no fundo. Eu te amo. Dias atrás, a água invadiu a rua, o ginásio, a entrada das escolas municipais Otacílio Faute e Dedinho de Ouro na Vila Rica em Campo Bom. Já no bairro Operário, olha as escolas Amiguinho e Presidente Vargas. Quando a água baixou, a biblioteca, as salas, deu muito trabalho. Mas foi tudo limpo. Nesse período, mesmo com as escolas fechadas, cerca de 900 alunos, mais os funcionários, não ficaram muito tempo sem aula. A gente nunca exigiu a presença das crianças nesse ponto, né? Porque sabia que muitas famílias não tinham condição de levar ou que tinham condição de ficar em casa. E naquele momento achavam mais seguro ficar próximo com a família em casa. Porque aqueles que tinham que levar, porque precisavam trabalhar, tinham que sair de casa, tinham espaço também nas escolas, assim como os professores também, que uns não puderam vir, mas outros dessas escolas se deslocaram até as escolas. Então fizemos um trabalho de cooperação. Com os alunos realocados, duas escolas, Princesa Isabel e Princesinha, permanecem fechadas porque o bairro Barrinha segue alagado. Mas as outras quatro voltaram às atividades nessa semana. Eu estava cansada de meus colegas, estou muito com saudade da aula. A escola é boa, dá para estudar, tem atividade legal. A Ângela também sente conforto com a volta da rotina. A gente reclama da rotina, mas a rotina é ótima, porque tu te perde, assim. Eu moro 31 anos na mesma casa. Uma coisa que me acalmava e me fazia dormir era o barulho da chuva. Hoje vai me tirar o sono. Foi um esforço muito grande de toda a rede. Em primeiro lugar, escolas abertas. Nós fizemos uma revisão completa do calendário escolar, porque agora era fechamento de trimestre. Era momento de avaliações, de conselhos de classe. Só que não é momento para isso, né? É momento de pensar na criança, no profissional, de acolher essas pessoas. Mas como acolher? Como conversar com as crianças sobre o que está acontecendo? Trabalhar a solidariedade é algo que a gente trabalha diariamente, só que dessa vez foi algo que eles viveram na pele. E que tocou muito no coração de todos nós, assim, de trabalhar a história, de fazer com que eles coloquem para fora os sentimentos que às vezes nem eles estão entendendo. A Pâmela adotou em sala de aula a leitura de um livro que circulou muito nas redes sociais. Olhei para o céu todo cinza. Mas essa chuva não parou. Algumas pessoas precisaram ser buscadas de barco. Cada um pode falar, se quisesse, ou desenhar e escrever sobre a enchente. Eu botei um herói, nunca se esconde atrás da capa. Eles ajudaram as pessoas que ficaram na enchente. Eu achei uma atitude muito linda. Os livrinhos vão ser encaminhados para as crianças que estão nos abrigos da cidade. Você não está sozinho. O que tu acha que a criança que está lá no abrigo vai sentir quando ela receber o teu livrinho? Eu quero que ela pense que a gente está muito triste com elas. Eu queria animar as crianças, por causa que elas não estão com os larna. E aí elas podem ter perdido uns brinquedos. A psicóloga Sabrina Furck desenvolve um trabalho em escolas e agora nos abrigos. Nunca imaginou o alcance que o livro que escreveu tomaria. A coisa mais importante quando uma criança passa por uma situação traumática é que ela se sinta amparada, que ela sinta que ela não está sozinha. Então o fato de alguém sentar do lado, ler uma historinha, contar para a criança o que está acontecendo, escutar ela se ela tiver algo para falar, entender quais são as emoções que podem aparecer nessas horas. Isso tem um fator protetivo muito grande para o psicológico da criança no futuro. Então um dos objetivos do livro justamente era esse. Claro que a gente tem que tomar um cuidado. A gente não deve forçar as crianças a falarem algo que elas não querem falar. A gente espera o momento dela para que seja de uma forma respeitosa e que não cause nenhum dano. A Helena tem sentimentos de gente grande. Ela ficou bastante rua na Porta Alegre. Eu fiquei preocupada mesmo. Seu irmão mora lá? Sim, mas ele ficou lá em casa. Até abaixar a água, daí eu acho que o meu irmão vai lá voltar. A Manu desenhou uma casa nova para a família. Tu teve que sair de noite, ficou comendo? De barco, de madruga. Agora a gente já saiu de lá, agora já está tudo bem. Só que daí a gente está procurando uma nova casa para a gente ficar, só que não dê enchente. Não vai mais querer morar na casinha onde tu está? Não. O Gabriel e a família já tinham até limpado a casa e tiveram que sair de novo. A água estava mais baixa, depois a gente começou a botar as coisas, daí foi enchendo. Só que daí depois deu aquela chuva e encheu de novo. Levou minha cama, levou meu roteiro, levou minhas roupas e levou meus tênis. E aí, como é que tu está te sentindo agora? Estou mais feliz. Por quê? Porque já baixou bastante. Eu estou aqui com a Andressa e com o Jason, que são os pais do Gabriel. Ele contou a história lá da casa, né? E agora a gente vai ver como está a situação, para eles poderem voltar para casa. O jovem casal trabalha na indústria de calçados. E o Gabriel é o único filho. É que ele tem que ter um pouco de calma, né? Para a gente conseguir tudo de novo e ter paciência, né? Porque não é fácil. A gente, foi uma vida, né? Que nós estávamos construindo e do dia para a noite nós perdemos tudo. Está tudo cheio d'água de novo. Eles já estavam construindo uma pia de tijolos na cozinha. A outra prioridade tinha sido improvisar um roupeiro no quarto do Gabriel, que primeiro nem queria voltar à escola. Ele gosta de estar lá com os coleguinhas dele, para ele brincar, né? Só nos primeiros dias ele não queria muito ir, estava com vergonha. Ele disse que ele estava sem material, né? Depois da escola deu, ele foi mais sacer, assim. Ainda vai ser um tempo de espera. A gente procura não se apegar nos bens materiais, né? É importante que a gente está bem. O resto a gente conquista de novo, né? Porque o lugar mais protegido para eles vai ser sempre a própria família. E esforços de diferentes naturezas são mobilizados para enfrentar as emergências causadas pela enchente. Essa semana, um hospital de campanha foi montado na capital para atender as necessidades médicas das vítimas afetadas pela tragédia. Dona Flávia está com sua casa debaixo d'água e acabou se expondo à água da enchente na tentativa de salvar suas coisas. Sentindo algumas dores pelo corpo, ela procurou atendimento no novo hospital de campanha de Porto Alegre. Febre, muita dor na cabeça, muita dor nas costas, assim, na barriga. E como eles vêm avisando a gente que entrou na água, pode ter o risco dessa doença do rato, né? E aí eu fiquei muito preocupada por isso. Foi muito bem acolhida, bem atendida pelo médico. E agora ele vai realizar uns exames para ter certeza do que está acontecendo. Eu vou fazer uma medicação. Se Deus quiser, não vai dar nada. Localizado na zona norte da cidade, o centro de saúde é dividido em sala de espera, três consultórios e 12 espaços para atendimentos básicos. E está equipado com uma equipe multidisciplinar de seis médicos, três enfermeiros e oito técnicos. O hospital de campanha está pronto para receber pacientes durante 24 horas por dia. E tem capacidade para até 200 atendimentos diários. Aqui, então, a gente está fazendo aqueles atendimentos de menor risco, né? São aqueles pacientes que não têm tanta gravidade, que precisam de uma consulta, eventualmente de uma medicação, mas que não têm risco de vida envolvida na situação. Esse hospital que nós montamos aqui, ele é destinado aos pacientes menos graves por conta da estrutura interna que nós escolhemos colocar. Então, nós temos consultórios e cadeiras para medicação e observação. A população, qualquer pessoa, pode procurar aqui a UPA e se ela tiver os critérios de atendimento que nós suprimos aqui no hospital de campanha, ela vai ser destinada aqui para atendimento aqui no H-Camp, né? Que é como a gente chama. Prevendo um aumento nos casos de doenças respiratórias pela queda de temperatura, o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde buscam garantir o atendimento da população, priorizando áreas afetadas que têm maior necessidade. A estrutura foi financiada com recursos da Força Nacional, do SUS e do Grupo Hospitalar Conceição. As equipes que vêm atender aqui, de modo geral, elas já estão habituadas com essa realidade, né? A gente está acostumado a trabalhar dentro dessa dinâmica. A gente trabalha muito com a questão da comunicação. A gente busca a questão da comunicação, estabelecer os processos dentro desse fluxo para que todos consigam seguir e a gente consiga se alinhar mesmo, né? Profissionais de diferentes áreas e de diferentes lugares. Com a montagem de hospitais semelhantes em Canoas e São Leopoldo, o Estado busca suprir a demanda por serviços de saúde em meio às recentes enchentes que deixaram muitas unidades básicas inoperantes ou com capacidade limitada. E agora uma imagem emblemática que marca o começo do processo de recuperação de Porto Alegre após a cheia do Guaíba. Foi retirada hoje a comporta número 3 do sistema de contenção da Avenida Mauá, que estava fechada desde o dia 2 de maio. A operação, coordenada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos da capital, contou com um rebocador de navios e apoio da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Conforme o DMAI, a abertura foi possível devido à redução do nível do Guaíba e vai possibilitar maior vazão do fluxo de água das partes alagadas do centro da cidade. Agora a previsão do tempo, porque o final de semana promete ser seco em todo o Estado, mas o frio continua. Na maior parte das áreas, dia parcialmente nublado. No sul, predomínio de sol com poucas nuvens. O céu fica totalmente fechado no norte e na serra. Nestas regiões, não se pode descartar alguma instabilidade em pontos isolados. No domingo, a tendência é que ela ocorra perto da fronteira com o Uruguai. O fim de semana inicia ainda com frio significativo. Em Porto Alegre, variação entre 11 e 18 graus. Os termômetros vão dos 10 aos 14 em Carazinho. Mínima de 4, máxima não passando de 9 graus em São José dos Ausentes. E foi lançado hoje o Plano Rio Grande de Reconstrução do Estado após as enchentes. Para executar os projetos, o governador Eduardo Leite também anunciou a criação da Secretaria da Reconstrução Gaúcha. A nova pasta foi criada a partir da conversão da Secretaria de Parcerias e Concessões e ficará sob o comando do seu titular, Pedro Capelupi. Conforme o Palácio Piratini, o Plano Rio Grande conta com projetos de curto, médio e longo prazo, com três frentes de trabalho que incluem ações emergenciais, de reconstrução e para o futuro do Estado, incluindo o fortalecimento das atividades produtivas. O governo gaúcho também anunciou hoje o projeto Cidades Temporárias, que prevê a construção de grandes estruturas provisórias para acolher a população atingida pelas enchentes dos municípios de Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo e Guaíba. As quatro cidades concentram 70% dos desabrigados no Estado, incluindo os moradores afetados de Eldorado do Sul. Nós estamos trabalhando para criar ambientes mais qualificados nas próximas semanas daquelas pessoas que ainda precisarem de abrigamento. A maioria das pessoas certamente vai ou conseguir acessar o aluguel social do governo do Estado, com as prefeituras, ou eventualmente até voltar para suas casas, mas vai restar ainda um grupo de pessoas numeroso ao qual nós precisaremos atender. Aí o porquê o governador Eduardo Leite pediu para que formulássemos um projeto, estamos chamando de Cidades Provisórias, que vai conter ali banheiros, chuveiros, dormitórios individualizados por família, espaço kids para as crianças, espaço pets para os animais de estimação, lavanderias coletivas, cozinhas comunitárias e assim por diante, para que as pessoas possam ter condições de estar melhor albergadas, enquanto que a solução definitiva, que são as residências do Minha Casa Minha Vida ou do programa A Casa é Sua do Governo do Estado, estejam disponíveis. A partir da assinatura do contrato, que deve ocorrer semana que vem, em os municípios querendo, nós imaginamos que entre 15 e 20 dias teremos elas em funcionamento, ou seja, vamos ter aí alguns dias ainda pela frente, o que denota é a urgência de iniciar imediatamente o projeto com a doença das prefeituras. Além das cidades temporárias, o governo também informou que está planejando a construção de unidades habitacionais definitivas para os atingidos pelas enchentes no Estado. E ainda falando da reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes em Porto Alegre, em Porto Alegre, ministros detalharam como vai funcionar o processo de liberação de recursos federais. O anúncio foi feito hoje em coletiva de imprensa. Conforme o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, os prefeitos de municípios atingidos pelas enchentes devem fazer o cadastramento das casas afetadas, para que o governo federal possa destinar os investimentos a cada localidade. Então, pela primeira vez, eles estão fazendo planos de bombeamento de água. A Defesa Civil Nacional nunca financiou essa atividade, vai financiar. E também pedimos que eles já fizessem os planos de restabelecimento nessas prefeituras. Inclusive, a gente já aprovou 277 planos nesses dias. Para a gente é importante que cada bairro que a água vá permitindo limpar, a gente já entre com limpeza. A gente já desobstrua o bairro, a avenida, as casas das pessoas. Porque além de a gente ir criando as condições para a reconstrução, a gente também evita que os problemas de saúde sejam além daqueles que já estão definitivamente calculados aí, diante desse desastre. Sobre os sistemas de DICS, o ministro extraordinário da reconstrução afirma que o limite de cotas construído em 1941 precisa ser atualizado e que o governo federal quer contribuir para um estudo de modernização do sistema. Agora, para fazer o escoamento da água da capital e de canoas, estão sendo esperadas bombas de fora do Estado. Estamos trabalhando para trazer 18 bombas da Sabesp, em São Paulo. Ontem, o ministro Renan e o ministro Valdez conseguiram também novas bombas, oito bombas no Ceará, que o ministro Valdez conversou com o governador. Conseguimos uma outra bomba em Alagoas, que são bombas que são utilizadas na transposição de São Francisco. E com o apoio do governo federal, através do Ministério da Defesa, nós estamos fazendo o transporte dessas bombas, que já chegaram algumas. Já o Ministério da Saúde informou que já foram destinados 63 milhões para as localidades atingidas e também novos hospitais de campanha vão ser instalados. A gente está com, para começar o funcionamento, esse final de semana, em São Leopoldo, e um quarto que deve ser implementado na semana que vem. Estamos fazendo conversas com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o COSEMES, do Rio Grande do Sul, a capital, o município de Porto Alegre, para pensar um plano conjunto de apoio à ampliação que vai ser necessária de leitos hospitalares em todo o Estado. O Redação TVE fica por aqui, nas sequências, as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até segunda.